Vem fazer o que quiser Vou dedicar o amor Que um dia eu omiti Vou entregar a flor Que antes escondi Vem e aprende um passo mais Que chegue até a mim Foi um convite pra dançar que eu vi Que já era tarde para desistir E pra falar a verdade Um dia longe já bate a saudade Da gente junto feito numa terra Com os pés na areia Na beira do mar E por falar em saudade Andei pensando e bateu a vontade De fazer de novo o que nos satisfaz Mas a gente nega Até não querer mais Vem que o tempo já se abriu E a lua quer nascer Quer vir nos encantar E o encanto de te ver Vai brilhar no olhar Vem e aprende essa canção Vem pra perto de mim Foi um instante de prazer Foi um instante de prazer Que eu vi Que já era tarde para desistir E pra falar a verdade E pra falar a verdade Um dia longe já bate a saudade Da gente junto feito numa teia Com os pés na areia Na beira do mar E por falar em saudade E por falar em saudade Andei pensando e bateu a vontade De fazer de novo o que nos satisfaz Mas a gente nega Até não querer mais De fazer de novo o que nos satisfaz Mas a gente nega Até não querer mais E por falar em saudade 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 E por falar em saudade